Faz tudo sim sem apegar, fumamos um pouco pra ficar relax, só não me pensa pra ficar Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Olha quem voltou, pra essa cana já quem voltou Deve ter bagunça aqui Então, finalmente estou de volta aqui nessa youtuber, né? Depois de um tempo sumida, mas eu estou de volta, não se preocupe que agora eu voltei com tudo mesmo Enfim, vocês virão aí na capa, vocês virão aí no título Que eu vou me transformar em uma e-girl 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 eu não sei muito bem o que é, eu só sei poucas coisas E as coisas que eu sei são muito poucas, sério Deixa eu... Não vai dar certo mesmo? Então, olha gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Tama Gorda Estou começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vim me transformar em uma e-girl Eu já me transformei em uma e-girl Pra quem não viu, tá aqui nos cards Só que na e-girl eu pesquisei muito pouco Então, faltou bastante coisa Tipo, joias que elas usam, essas coisas Então, foi culpa minha Eu sabia Mas eu acabei esquecendo E também foi falta de pesquisamento Porque eu vi vídeos no YouTube Eu achei que eu sabia Igual esse, vi o vídeo no YouTube Gostei, sei Acho que sei e vou gravar pra vocês Do jeito que eu sei Do meu jeito que eu acho que é uma e-girl, tá? Se tiver errado É só ir lá no meu Instagram Me chamar no direct E me falar como e-girl Que eu trago outro vídeo Me transformando em uma e-girl Mas a primeira coisa Pra gente me transformar em uma e-girl Mas calma, calma aí Antes de eu me transformar em uma e-girl Por favor, deixa aqui meu like Se inscreve aqui no canal Apece as notificações Pra receber todos os meus vídeos E segue lá no meu Facebook E no meu Instagram Que são essas duas redes sociais Que estão aqui na tela E também o nome aqui na descrição E agora enfim Eu vou tomar o meu banho Rapidez Mas antes Eu vou mostrar o meu look Que eu vou me transformar em uma e-girl As e-girls Não sei se eu tô falando certo Mas as e-girls Porque Minha equipe Que sou eu mesma Pesquisou Elas usam preto Elas não são Igual as as que girls Que gostam de cores pastéis E Coloridas Essas coisas Elas gostam de roupas Roupas pretas Roupas neutras Então Vou separar que é uma roupa preta Tá muito calor Tá o calor das gramas E eu ainda tenho que usar roupa preta Mas enfim Vida que seque E bora lá gravar esse vídeo Então gente Como eu não tinha Nenhum daqueles Brusões Grandão Que elas usam Que elas também Usam Brusões Assim Mais pretos Assim Se eu conseguir achar Eu deixo umas fotos aqui pra vocês De alguma De algum Como é uma girl Mostra aí primeiro Como é uma girl Que eu achei Viram É É bem diferente Mas enfim Vamos sentar Eu separei essa brusa aqui minha Que eu tenho preta Que eu tenho escrito algumas frases e tals Mas Eu tenho essa brusa preta E esse short preto Então look totalmente preto E eu também tenho Esse tênis aqui preto Deixa eu pegar Eu também tenho esse tênis aqui preto Eu não sei se elas usam tênis Ou usam sandálias Igual a Vascar Girl Mas qualquer coisa A produção deixa aí Falando que elas usam Ou não Mas eu vou usar Tênis mesmo E Brusa E Short Mas eu acho que o short O short não aparece nem tanto Porque ele parece um conjunto Mas enfim Vou tomar meu banho E eu já volto pra vocês Pô É Já tomei meu banho Tô aqui com a roupa Depois eu mostro pra vocês o look Mas eu pesquisei mais ainda Sobre girl Gente Calma Será que vai ficar Calançado mesmo Porque eu não Tive tempo pra arrumar Então vai ficar assim mesmo Vocês veem quando eu tô Com isso aqui na cabeça Porque eu vou fazer maquiagem E eu pesquisei bastante Sobre maquiagem de airgirl E também o look E sim Elas usam Tênis Esse estilo bota E botinha também Preta Preta é o básico Eu também pesquisei Sobre maquiagem de airgirl E as fotos que eu estou se baseando São essas daqui Olha Aqui na tela pra vocês O look Estou se baseando nessa E a maquiagem nessa E então Eu vi também Que elas usam Também coraçãozinhos Assim Nas maquiagens E elas usam também Maquiagem rosa Preta Tipo a maquiagem Eu vi que elas usam rosa Mas rosa e mais preto Então Eu vou fazer a maquiagem Eu acho que rosa E preta junto Mas eu vou tentar Fazer Então eu vou buscar Eu vou pegar aqui as coisas Pra gente começar A maquiagem Pronto Gente Eu tenho aqui Minha pele E agora sim Podemos começar Com o primeiro passo Que vai ser os olhos E a paleta mais próxima Que eu tenho Que eu tenho Preto Cores mais neutras Essa daqui Olha Que eu comprei Na lojinha aqui Da minha cidade mesmo E eu vou fazer Um esfumado Com preto Então Vou fazer aqui o esfumado E vou mostrando pra vocês E eu vou fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou ter falando pra vocês que eles ficaram muito diferentes um do outro, mas dá pro gasto. Eu tô terminando aqui de passar a base, corrigindo aqui o olho, que gente, é sério, eu não me dou bem com qualquer cor de... Como eu digo pra vocês, qualquer cor de... Cor assim... Ah, vocês entenderam, cor de sombra, essas coisas, mas eu não me dou bem com preto, eu não sei fazer esfumado preto. Sério, então se ficar uma bosta, ignorem. Mas enfim, tô terminando aqui e eu tenho que fazer ainda os corações que elas usam. Então gente, eu peguei a inspiração dessas dores, dessa maquiagem aí, mas eu só peguei a inspiração assim mesmo do coração. Porque como eu falei, é girl, eu... Porque eu pesquisei, elas gostam bastante de preto. Então, como tá chegando o Halloween, esse vídeo já vai valer especial Halloween, né? Mas enfim, eu não vou passar pó agora e eu já vou fazer o coração. Como eu disse, eu já vou fazer o coração, porque o pó eu passo com esse pincel aqui, então ele não vai, tipo, dar nenhum dano pro coração. Então, eu vou pegar aqui o meu delineador e vou fazer aqui o coração. Eu acho que é aqui e aqui que elas fazem, vou ver. Pronto, já fiz o coração aqui no rosto. Fiz os dois lados, que eu acho que é assim que elas fazem. Mas enfim, agora eu vou preencher minha sobrancelha e eu não tenho batom preto. Aí eu vou ver se eu passo batom ou fico sem. Mas enfim, agora eu vou terminar aqui a making e eu já volto pra vocês. Pronto, já fiz aqui a maquiagem, finalizei já ela. Eu sei que esse olho... Gente, tem muitos erros aqui, sério. Deixa eu focar aqui pra vocês. Eu sei que esse olho tá menor, esse tá maior. Mas isso a gente ajeita com o tempo, né? É, eu dei uma rosada aqui no rosto pra ficar mais tumblr, tumblrzinha mais ou menos assim. E agora eu vou... Deixa eu ver... Eu vou caçar um colar, eu acho. Um colar ou... Melhor ainda, vamos pro penteado da Girl. Calma aí que eu vou ver um penteado bem legal pra gente fazer. Como eu falei, eu vou... Eu vou pesquisando e gravando, pesquisando e gravando. Mas enfim, calma aí que eu vou pesquisar um penteado da Girl pra gente fazer. Tá. Pô, eu pesquisei bastante. E eu percebi que a maioria das e-girls tem as franjinhas e usam cabelo solto. São pequenos, grandes, não importa. Mas um penteado que eu vi bastante, que ela deixa o cabelo solto. Coquinhos ou marias chiquinhas com o cabelo do cabelo solto. Então eu vou fazer isso, só que não com coque. Eu vou fazer com a maria chiquinha mesmo. E esse foi seu penteado de Jesus que eu escolhi, que é... Enfim, gente, eu vou fazer aqui o penteado. E depois eu falo com vocês, beleza? Tchau, tchau, tchau! E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON E agora vocês vão ver uma e-girl E agora vocês vão ver o meu look completo como e-girl Gente, eu não coloquei o sapato porque eu não tinha necessário colocar sapatos só para o vídeo novo Mas... Opa Mas, gente, vocês viram que eu separei o sapato Mas, como eu falei, talvez eu grave mais para frente outro vídeo de e-girl Mas agora fiquem aí com o meu look e tudo completo E aí 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 Então, gente, vocês viram como eu tô? Como eu fiquei... Eu transformei o meu e-girl Na verdade, eu tô joelho pra cima, né? Porque os pés não rolam muita coisa, né? Porque eu não coloquei o meu tênis Inclusive, tá ali É porque tá muito calor Deixa eu falei pra ver se eu falei que tá muito calor Já nem eu tô suando Eu tô brilhando porque eu tô suando, gente Sério, tá muito calor Mas, essa vez eu coloquei aqui, ó Um colherzinho Um bonitinho Eu coloquei já E ele tá solto aqui Mas fingindo que não tá Coloquei Fiz a make-you-girl Pesquisei dessa vez Não pesquisei tanto Mas, aqui, ó Fiz a penteadinha Gente, eu fiz a penteada assim, ó Que dá pra puxar assim Melhor do que duas manichiquinhas, sabe? Tipo assim, assim Porque não ia ter paciência de lá buscar Mas deixei aqui até E já ficou bonitinho o cabelo Eu gostei Vou fazer mais vezes A maquiagem, eu tenho que gostei, gente Tirando que eu não sei fazer esfumado preto Mas, tem que eu gostei Colarizinho, roupite, eu gostei Eu já Eu amo preto, né? Preto é minha cor favorita Então, tinha que ficar bonita Seu look de qualquer jeito Mas, enfim Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe Deixa aqui meu like Pra me trazer mais vídeos desse jeito Se vocês gostam Me transformando e tal Comenta aqui nos comentários O que vocês querem que eu faça E é isso Beijão Até o próximo vídeo Tchau Gente, eu já falei pra vocês Se inscrever no canal Deixar o meu like, né? Já E também a partir das notificações Me segue lá no meu tabela Que é arroba Da tabela da minha chat Que lá eu vou Estar mostrando tudo pra vocês E eu queria falar também Que não se preocupem Que agora vai sair vídeo diariamente Como eu falei no meio desse vídeo Mas, enfim Que agora eu voltei com tudo Vou trazer vários vídeos pra vocês Não sei se esse vai ser o primeiro vídeo Que eu vou lançar Provavelmente eu não sei Não sei se eu vou lançar E assim que eu vou lançar o vídeo Não sei quando eu vou lançar Mas, o importante é eu estar lançando o vídeo pra vocês Tá bom? Tchau Tchau